Fala aí, desenhistas do vídeo de hoje eu vou estar trazendo um speedpaint de Alucard, no estilo Shib, que inclusive é do game... Sanfona da Noite. Que sanfona da noite, rapaz. É Symphony of the Night, que é um game meio do PS1, que eu curtia muito e ainda curto, porque eu não jogo tanto. Mas antes aqui, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça, o meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos, também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista, como ganhar dinheiro com você, talento fundador do desenho online e também autor do curso de desenho online.net. Aprenda a desenhar aí os seus próprios personagens, inclusive através da técnica do Shib, tá? Então, acessa o primeiro link na descrição, tá? Eu vou passar dicas pra você não só desenhar, como também ganhar dinheiro com os seus desenhos, tá ok? Então acessa depois o curso de desenho online.net e vamos aí a esse speedpaint. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto